Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou a dita, boca de capacita, deita capote na sua vida Eu já sofri por amor, mas não sofro mais, mas agora eu tô e tuve pisada no corpo do pai Pisada no corpo do pai Pisada no corpo do pai Pisada no corpo do pai